E o calça apertada, dissidente, trazendo curiosidades do mundo do rock'n'roll e do heavy metal. As Grandes Sagas do Rock Dissidente apresenta o Metal no Cinema Oitentista, parte 1, prólogo. Começa exatamente agora a 42ª edição do canal Rock Dissidente, o único periódico radiofônico que faz o volume do seu aparelho, que só vai até o 10, alcançar o 11. E eu espero de verdade que vocês estejam me ouvindo bem, porque o Brasil, hum, esse não está bem. A 42ª edição do Rock Dissidente foi sugerida pelo meu amigo de Sorocaba, pelo Fabrício Matos, baixista da banda Galaxy. Valeu, Fabrício! Aproveitar para mandar um cheiro para a galera que está curtindo o nosso vídeo, curtiu o nosso vídeo anterior. Um cheiro para a Débora do Bom Pastor, a sua filha, pediu para te mandar um abraço, está sempre na escuta. Para a minha amiga Janice Victoriano, de Guarulhos, para o Robson de Larges, Santa Catarina, baixista do Orquídea Negra. Para a Bárbara, que está no Gana. Também para o meu amado irmão Fernando Lima Malvadeza. Para o Ivanildo Baiano, canal Rock Dissidente, chutando a sua porta em três pontas. E também para a galera que está curtindo o nosso link hoje no Facebook. Olha só, está aqui o Marquinhos, está a Josely Silva, está o Douglas da página Hard & Heavy, grande página. E também a Luana. Um beijo para você Luana, especial. A Luana. Um beijo para você Luana. Um beijo para você. Desde que o rock era recém-nascido, que ele passou a ser associado ao cinema. Filmes com artistas de rock não eram novidade. O Elvis Presley gravou uma porção deles. Os Beatles fizeram história com os Reis do Yee Yee e Submarino Amarelo. No final dos anos 60, tivemos Wizard Riders Sem Destino, que novou a ter uma trilha sonora de rock formada por diversos artistas. E nos anos 70, dois filmes foram muito marcantes. O primeiro é o Phantom in Paradise e depois o Rock Horror Picture Show, que criaram bandas fictícias sendo muito bem recebidas pelas críticas. Então isso surgiu o que aconteceu. O Kiss Encontro Fantasma no Parque 78 e o Rock and Roll High School 79 foram filmes protagonizados por bandas de verdade. Primeiro pelo Kiss, o segundo pelo Ramones. E desde então, nos anos 80, houve uma onda de filmes contendo bandas que registravam os Headbangers da época. Inclusive, nossa trilha de fundo que estamos ouvindo é um desses filmes. É o filme O Rock do Heavy Metal do Horror ou O Rock do Dia das Bruxas. Se você assistiu pelo SBT, estamos ouvindo a música After Midnight com a banda inglesa Fastway. É galera, então, nos anos 80, muitos filmes começaram a retratar bandas e os Headbangers da época, como eu acabei de dizer. Alguns filmes tiveram bandas reais. O primeiro deles, que é bem interessante, nos anos 80, é o Juventude Decadente. Que, na verdade, é a primeira parte do The Decline of Western Civilization. Teve também o Picardias Estudantis, de 82, que aparece a Nancy Wilson. Tem o filme Dungeon Master, de 84, que tem a participação do OSP. Tem o filme Como Conquistar Garotas. Esse que você vai assistir, o Hard Bodies, que tem a participação da banda Vixen, antes de elas lançarem o primeiro disco. Um outro filme muito legal é o Montanha do Medo, Blood on the Tracks, que tem a banda Easy Action. Essa banda Easy Action, além do nome ser baseado na Alice Cooper, ela é a banda do Kim Marcelo, antes dele entrar para a Europa. Muito legal o filme. Tem também o filme Heavy Metal Parking Loft, que aparece Judas Priest e o Dokken. E também o Vice Versa, que é um filme que tem participação do Malice. Olha só que legal. Todos os filmes dos anos 80, filmes fantásticos, que tem bandas participando, tocando. E vamos para o seguinte, galera. Vamos ouvir agora, já falamos bastante, vamos ouvir mais músicas. Vamos ouvir músicas de outros filmes dos anos 80. Mas vamos começar com um filme que tem a banda Violent Force. Um filme de 1986, um filme em inglês, o Verliller. O pessoal fala muito desse filme, que ele é um filme de gangues, assim como The Warriors. Só que ele retrata bem. Só que uma gangue é uma gangue de Headbangers, os Sharks. E se você olhar esse filme, tem cara com o pet do Ozzy, pet do Anvil. É bem interessante esse filme. Ele foi legendado no Brasil, na camaradagem, pelo meu amigo Adriano Razorblade, do Maranhão. Inclusive, colocou uma piada comigo no meio da legenda. Quem baixar o filme legendado, vai ver. Depois, vamos seguir com a banda Hallow's Eve, com a música Die. Essa música, ele é trilha-se no ar do filme Black Rose, a banda maldita. Esse filme, ele é muito legal. Ele tem a participação do Carmine Epsi, que é baterista do Kim Cobra, foi baterista do Ozzy. De várias bandas. Cara, muito famoso, batera, fantástico. E nós vamos fechar com o Motorhead, com a música Cradle to the Grave, que é da filme O Declino da Civilização Ocidental, parte 2. Que é um documentário dos anos 80, registrando como é que era a cena na Sunset Strip. Aparece muito Headbanger na entrevista, também muitas bandas. E uma delas é o Motorhead. Tem uma cena muito bacana, que a entrevistadora pergunta para o Leme, que ele acha dessas bandas formadas por rapazes bonitinhos. E ele fala, que sorte que eles são bonitinhos. Eu queria ser, mas eu não sou. O Ivan A, que se autoplocamou bonitão no programa hoje, lembrou que o Declino da Civilização Ocidental, parte 2, a fita VHS, saiu com o nome de Os Anos do Heavy Metal. Mas galera, então vamos de som, vamos curtir agora, pancada no canal Rocketsidente. Hoje é para derrubar a porta, Ivanildo. Vamos começar com o Violence Force, a música Dead City, do filme Verlier. Depois vamos ouvir Hello Ziv, com a música Die, é um anacromo. D.I.E. E depois vamos com o Motorhead, Cradle to the Grave. Esse é o canal Rocketsidente, pegando pesado no seu rádio. Fazendo o programa Combate. Um filme. Meus amigos, boa tarde a todas, todas e cada um de vocês. Meu nome é Uba Dissidente, sim, seu amigo de barzinha, Minas Gerais. E estamos aqui nos estúdios da Melodia FM, nessa ensolarada, nessa calha da tarde de domingo, para gravar o programa Combate. É, e daqui a pouquinho começa o Rock Dissidente. Rock Dissidente hoje que é especialíssimo. Pois é, uma sugestão do meu amigo Fabrício Matos, da banda Galaxy. E olha só que legal, o tema do nosso especial hoje são filmes dos anos 80 com participação de bandas de metal. Bandas de Hard Rock, Red Metal, bandas de Trash Metal. E a gente vai estar rolando tudo isso daí hoje no Rock Dissidente. E eu espero, de verdade, e quero a audiência de todas, todas e cada um de vocês. Beleza, galera? Então, é isso aí, uma roda Dissidente. Para você que está vendo esse vídeo, algo que vai agora é no chelo. Para você que vai ver depois pela internet, vai no chelo. E eu sou o Rock Dissidente. Valeu! Eu vou passar três anos sem se Ivanê quer. Ivanê, eu vou passar, eu vou ligar para ele. Ivanê, vai querer que ele não... Ó, você prende o Ivanê, que foi tipo uma caixa, coloca assim, você deixa para resenhar. Agora o Ivanê vai entrar embaixo. Mas é? Você com o spread. Como é que fala, Ivanha? Fez negócio assim, né? Aí coloca embaixo. CD de metal. Aí vai Ivanê, que você... Entendei, Ivanê? O resenha não é fácil, não, né, velho? O que? O que? O que foi? O que é legal, hein? Pra caralho! Eu vou pegar aqui só e eu vou fazer um... Anotar as coisas aqui. Tá balançando com esse, não. Você não conhece? Poxa! Qualquer? É da Espanha. Santa, a banda que a vocalista é uma demônia. E é isso aí, galera. Canal Rock Dissidente, 42ª edição. Estamos ouvindo de fundo. A banda cujo a vocalista é uma demônia é o Santa, com a música Sim Compassion, de 1985. Essa música, ela está no filme Los Zancos. Los Zancos, em espanhol, são aquelas pessoas que andam com perna de pau. Então, se você é um perna de pau, vão te chamar de Zancos, na Espanha. É isso aí, galera. E o Santa, ele faz participação no filme Aparece tocando essa música, que é do segundo disco da banda, chamado Noai Piedá para Los Condenados. O Santa, eu brinquei, a vocalista da banda é a falecida Azuzena Dourado, em minha opinião, uma das maiores vocalistas do Heavy Metal. E olha só, galera, conversando aqui com o Ivanei, ele lembrou de outros filmes que tem bandas que nós esquecemos de falar na primeira parte do programa. O primeiro deles é bem legal, é o Incubus, de 1982, que tem a banda Samson, com o Bruce Dixon, na época Bruce Bruce, tocando a música Vice Versa. E também um filme bem legal com banda que eu vou me martirizar a vida inteira por ter esquecido de falar, é o Quero Ser Grande, que tem o Alphitograph tocando She Never Look That Good For Me. Na primeira parte do Rock Incident, nós falamos de filmes que tem bandas de verdade tocando, então agora nós vamos falar de filmes que tem bandas fictícias tocando. Olha só, a primeira banda, o primeiro filme dos anos 80, com banda fictícia que eu pude catalogar, é o filme Réveillon Maldito, ou New Year's Evil, que tem a banda fictícia Shadow. Depois, um filme que eu acho muito legal também de terror, é o Tournée Assassina, Terror on Tour. Esse filme tem uma banda chamada Clowns, que é um plágio descarado, uma cópia do Kiss, e é muito legal, a cópia ficou da hora pra caramba, e é um filme de terror daqueles slasher, com morte, sangue, aqueles lá que sai sangue até pelo alto-falante da televisão, é muito legal. Depois disso, galera, tem o filme Monster Dog, com a participação do Alice Cooper tocando. E em 1984, vem, o que é pra mim, o melhor filme da história do Rock'n'Roll, o melhor filme tratando de Rock'n'Roll, que é o filme O Ocaso de uma Lenda, ou Spinal Tap. Na minha humilde e modesta, porém sempre e sincera opinião, esses filmes com bandas fictícias são até mais legais do que os filmes que as bandas aparecem tocando, porque eles são mais focados realmente no rock, na música, e são bem interessantes. E um deles que eu adoro, o Rock Sober Blood, também de 84, tem a banda Sorcery, de LA. Seguindo, em 85, tem um filme que é maravilhoso, que é o Hard Rock Zombies, com trilha sonora do Paul Sabu, é muito legal. Até já falamos do Trick or Treat, tem também o Dream Maniac, de 86, tem o Edge of Hell, ou Rock'n'Roll Nightmare, chamado no Brasil de entrada para o inferno. E quem está nesse filme é o grandissíssimo Thor. Eu sou muito fã do Thor, o cantor canadense, ele está com uma banda no filme chamada The Tritons. E é até engraçado, teve uma época na minha vida que eu estava ouvindo com uma pessoa que falava que eu tinha a cara de ser tritão, aí eu lembrava desse filme que tinha a banda Thor and The Tritons. Eu não vou falar quem é, porque o Ivanês sabe bem. Depois tem o filme também O Portão, que é um filme assim, ele não tem banda tocando, mas tem uma parte muito legal, que o menino descobre o Portal do Inferno, ele fica sem saber o que fazer. Ele fala, vou falar com aquele meu vizinho que anda com a camiseta do Motley Crue, Kurt Kriot Wright, que ele vai saber como chegar no inferno, é legal. Tem também Slaughterhouse Rock, ou Demônios de Alcatraz. E finalizando Paganini Horror, também tem uns sons muito legais, tem uma banda fictícia. É super interessante, galera. E se você assistiu a falta do Iron Eagle, do Universo em Fantasia, todos esses filmes nós não falamos dele, pois a nossa proposta hoje era de trazer filmes dos anos 80 que tem participações de banda. Filmes dos anos 80 com trilha sonora de rock e metal nós faremos num próximo programa, assim como numa posterior edição do Rock Incidente, nós falaremos também de filmes dos anos 90 que são muito legais, como os Cabeças de Vento, o Hellraiser 3, que também tem muito heavy metal. Vamos ouvir um cadu mais do Santa para encerrar essa edição. Espera o refrão. Ah, não tem refrão essa parte. Canal Rock Incidente, 42ª edição, gravado no dia 6 de maio de 2018, feito na Rádio Melodia FM de Vardinha, a rádio do seu coração de metal. Canal Rock Incidente, nós temos a proposta de viajar por menos obscuros, menos undergrounds, menos pouco visitados do rock e do heavy metal, nem por isso menos interessante. Quero mandar um abraço especial para o Fabrício de Sorocaba de ter sugerido o tema de hoje. Se você gostou do nosso tema, se você quer sugerir um tema, entre em contato conosco pelas redes sociais. É, galera, o Rock Incidente está no Facebook, o Rock Incidente está no Mixcloud, o Rock Incidente está no YouTube. Inclusive, se você está nos vendo hoje, se você está nos vendo na gravação por qualquer uma dessas redes sociais, dê um like pra gente, amiguinho. Caso você não tenha rede social, você pode ligar para a Melodia FM e sugerindo o tema também. Mas só quem não tem rede social, por isso que eu só aceito a ligação do William Rocha de Varginha e da sua esposa Débora. Todos vocês que têm rede social, entrem em contato pela rede social. E para você que me ouviu ao vivo nesta tarde de domingo, eu mando um abraço. Para você que está me vendo pela internet, eu mando um outro abraço. Meu nome é Wilbur Incidente e esse foi Rock Incidente. Câmbio e desligo. Um abraço. Tchau! É o Portão do Inferno. É o Portão do Inferno. É isso aí galera, esse foi o nosso canal Rock Dissidente de hoje. Com o nosso amigo Wil, Calça Apertada Dissidente, trazendo curiosidades do mundo do Rock e do Rave Metal. Hoje muito legal, né? Trazendo filmes, né? Para quem é aficionado em filmes, nossa, e com o Rave Metal ainda é melhor aí, né? Wheels of Steel's.